Essa CPI, ela está sendo, ela está mostrando ao país realmente a verdade. Ela está mostrando ao país por que veio e o que realmente acontece. Essa CPI, ela não vai ser a CPI que as pessoas, existe um ditado em Brasília, que a CPI começa, todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Essa, ela vai terminar. Tanto é que ela vai terminar, que o Arthur Lira hoje já falou, não, a CPI não vai dar em nada. Porra, o Arthur Lira está abraçado no Bolsonaro, mandando no Bolsonaro. Como se ele tivesse, é como se o Arthur Lira tivesse colocado na bunda do Bolsonaro um fio e um joystick e ele faz com o Bolsonaro o que ele quer. É isso, essa é a verdade. Hoje, quem manda no país hoje chama-se Arthur Lira e o Ciro Gomes, o Ciro Gomes, perdão, o Ciro Nogueira, que é o chefe do Arthur Lira. Que é o cacique do PP. Quem é esse Ciro Nogueira? É um senador. É um senador? Senador do PP, que é o cara que manda no Arthur Lira, que manda no centrão. E o Arthur Lira está de presidente da Câmara, meu irmão. É muito alto a parada. Então, o Bolsonaro hoje tem o domínio da Câmara. Ele, porra... E o Senado? Como que ele é? O Senado é o seguinte, o Rodrigo Pacheco é mais low profile, é mais tranquilo, entendeu? Ele é mais... Um cara é advogado, ele não é metido na curriola, então ele fica mais panos quentes, sabe? Ele vai levando... Ele era contra montar a CPI, que ele sabia que a porrada ia comer, mas ele foi para a televisão e falou, eu sou contra, acho que não é o momento, mas eu vou acatar o que o STF mandou. E o STF mandou eu instalar a CPI, está instalada a CPI. Agora é com vocês. E o pau está comendo na CPI violentamente, porque está botando o dedo na ferida e mostrando. E a CPI com autorização total de lembrar. Porque se o cara mente... Não, eu não falei isso não. Ah, não falou? Roda o VT. Aí o cara... Igual o Osmar Terra hoje. O Osmar Terra ficou olhando para os VTs dele como se ele falasse... Falasse, meu Deus do céu, o que eu falei durante meses atrás? Porque ele falou que ia morrer duas mil pessoas, que ia acabar logo três meses depois, ia acabar a pandemia, que isso não era nada, né? Tanto é que ele influenciou a cabeça do Bolsonaro, e o Bolsonaro passa a chamar de gripezinha, resfriadozinho, e daí eu não sou coveiro, nada posso fazer, não vou comprar vacina, isso vai passar, e quem pega Covid é marica. E mais um monte de coisa que vocês viram aí, que não é loucura minha o que eu estou falando aqui. Isso está tudo documentado, está tudo filmado, gravado, né? Então, esse é o clima de Brasília, cara, hoje, entendeu? Hoje a gente tem uma polarização entre esquerda e direita. O Lula, surpreendentemente, o Lula está sendo absorvido de tudo que ele vinha sendo praticamente condenado. Mais ou menos, né? Na verdade, eu acho que chegou a estar casera a investigação, normalmente. Sim, mas para ele, ele se torna candidato. E aí, no momento que ele se torna candidato, meu irmão, ele virou um leão, entendeu? Então, o Lula deu uma crescida boa, entendeu? Eu acho que sim, eu concordo com você nesse sentido, porque o Bolsonaro é tão ruim e a esquerda não produz novas lideranças há muito tempo. E eu acho que nisso o Lula tem uma força. Sim. Mas eu acho que não dá para subestimar o quanto o povo brasileiro não vai comprar essa história do Lula de novo, não. Sim, eu também concordo com você. O que me deixa aflito é a tal da terceira via. O que te deixa aflito, Nilo? Porque, porra, essa terceira via, ela precisa se concretizar. Ela não se concretizou. Você hoje tem o Ciro brigando com o Lula. Os dois brigando. Aí você tem Amoedo... Amoedo saiu, né? Então, saiu, mas vamos... Vai que ele volta. Até há pouco tempo tinha Amoedo, Luciano Huck e Dória. Danilo Gentili falou o que quer. Danilo Gentili e não sei mais. Então, esses caras pegam um público meio parecido, né? Sim. Então, eles se fragmentam ali. Se fragmentam. O Ciro brigando com o Lula. Aí, os outros candidatos que vão aparecer ainda no caminho, a gente não sabe como é que vai formar. E tudo que o Bolsonaro quer é isso. Ele quer fazer a polarização entre ele e o Lula. Ele acredita que tudo que o PT fez, tudo que... Aqueles anos todos de Lula, Dilma e etc e tal, o Bolsonaro acredita, exatamente como você falou, né? Acredita que o povo talvez não compre a ideia do Lula. Compre agora que está essa empolgação, né? O Bolsonaro está acreditando nessa elevada. Eu acho que contra o Bolsonaro eles compram o Lula, entendeu? Porque eu acho que o Bolsonaro e o Lula, eles são dois animais do mesmo calibre, do mesmo perfil, entendeu? São os ídolos, são os mitos de dois polos, mas teve muita gente que votou no Bolsonaro e que também votou no Lula no passado. E tem muita gente que votou no Bolsonaro para não votar no Haddad e que eu sei agora que não vai votar nunca mais no Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tem aquele percentual dele que não cresce. Ele ganhou porque veio uma fatia aqui que ficou... Pô, não, peraí. Somos anti-PT, então vamos votar no Bolsonaro para tirar o PT. Mas essa fatia que votou no Bolsonaro para tirar o PT não vota mais no Bolsonaro diante de tudo que nós falamos aqui, muito mais coisas que o Ciro ontem falou aqui. Eu concordo, eu concordo pela mente. Só acho que o Bolsonaro com certeza vai para o segundo turno porque ele tem uma base forte ainda. Ele tem a base forte ainda. E ele é presidente. Tem a máquina na mão. É, exatamente. Então, a questão é quem vai ser o que vai para o segundo turno com ele. A tal da terceira via ou o Lula. É isso que está se discutindo hoje. Como o Bolsonaro pega muito as pessoas da direita, meio que sobra a parcela dos indecisos, dos que não são nem direita nem esquerda, e sobra a parcela da esquerda. Aí vira essa briga do Lula e Ciro. Depende de como for essa... Se o Ciro conseguir vencer na esquerda e captar as pessoas que são... Do Lula. Não, que são independentes, que não são nem direita nem esquerda. Se ele vencer na esquerda, captar, coipitar a esquerda nesse sentido e conseguir pegar os independentes, ele consegue ir para o segundo turno. Faz sentido. A questão é... Vai ter algum candidato que vai pegar os independentes de mão cheia? Exatamente. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que todo mundo faz em Brasília. Essa é a pergunta que o país nas ruas fazem. E eu não saberia te responder nesse momento. Eu acho... Eu não consegui ainda entender quais são os caminhos, porque o negócio está muito difícil.